E sol, sol rapaziada, VTZ na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal E família, no vídeo de hoje vou estar mostrando aí os meus sprays dentro do Brawl pra vocês Vou estar ensinando pra que servem e como vocês utilizarem ele aí de forma útil E também vou mostrar uns minigames com ele Bora lá pro game que eu vou estar mostrando pra vocês como que funciona Vamos lá família, já estou aqui no game e vou estar mostrando pra vocês os sprays que eu tenho atualmente, beleza? Atualmente eu tenho esses sprays aqui, como vocês podem ver, tenho esse aqui que é uma caveira pegando fogo Tenho também a nuvem com relâmpago, uma gema, uma casca de banana Esse aqui que todo mundo tem, o X que todo mundo tem Esse aqui que é, sei lá, alguém com uma máscara sorrindo, mas por dentro está chorando É uma pessoa triste que se finge de feliz Tenho aqui também a gotinha Tenho uma bota aqui estranha Não sei porquê, acho que quando você faz uma kill você vai lá e coloca essa bota no chão Um coraçãozinho com uma flecha, bem fofo até A estrela do Brawl que todo mundo tem O joinha, muito interessante Esse aqui do desafio que deu aí Isso aqui eu não sei do que eu ganhei, não lembro E esse aqui da Liga Estelar, beleza? E também tem o de dois Brawlers aí, que é a Tara Deixa eu ver se eu encontro ela aqui Tem o lá da Tara, que como eu tenho esse skin Ela tem um spray que é bem interessante E também tem o spray do Mr. P, beleza? Que é o Mr. Daruma Aqui, como vocês podem ver, ele está aqui E quando eu clico para ver os seus sprays Ele também tem um spray dele mesmo, beleza? Se liga! Como vocês podem ver, eu vou estar mostrando para vocês Formas úteis de utilizar aí o spray, beleza? Vamos supor que você é um 8-bit E não possa desativar minas do Bo Eu vou estar mostrando para vocês Formas interessantes de utilizar aí Os sprays para ajudar o seu time com comunicação Vamos lá, família Vamos supor que você está aí Em uma briga no pique gema muito acirrada O Bo tem duas gemas Pode pegar as gemas aí, Caíco E ele vai estar posicionando as bombas Só que você tem um problema Você não tem torreta Então sua velocidade está muito pequena Então o risco de você desativar as minas É muito grande Se você não tiver um bom nível de skill Então você pode estar posicionando o seu spray Para mostrar onde tem bomba, beleza? Como vocês podem ver Tem uma bomba bem aqui acima E ó, eu posicionei o spray bem em cima dela Tem outra aqui na direita também Isso aí ajuda a sinalizar o seu time Já que o spray não tem nenhuma funcionalidade Você tem que usar ele para isso Não só para as bombas do Bo Mas também para as bombas da Belly Que podem fazer uma kill aí muito sinistra Contra alguém do seu time Por exemplo, em um caça estrela Deixa eu mostrar aqui para vocês Como que funcionaria com a bomba da Belly Vamos lá, família Se liga Agora estou aqui de Piper Em um modo de caça estrela Que é um modo de kill E a Belly A gente vai estar aqui Numa trocação franca E a Belly vai conseguir avançar um pouco E vai conseguir colocar um acessório Vamos lá, Kaique avança um pouco aí E coloca um acessório Boa, boa Família Eu sei que tem um acessório bem aqui Então eu tenho que ter muito cuidado Eu vou estar colocando um spray aqui E isso eu vou avisar para o meu time na Cal Em cima do meu spray tem um acessório da Belly Por que, rapaziada? Esse acessório da Belly é muito quebrado Ó Eu posso movimentar aqui com constante frequência Mas se eu pisar nele É provavelmente uma kill aí A nível competitivo Se você cai em um acessório da Belly Você já está considerado morto É Eu acho que o spray Se você quiser usar ele de forma útil Para melhorar aí no seu jogo Essa é a única forma Se vocês acham que tem mais alguma forma Deixa aí nos comentários, beleza? E agora Vamos para o que realmente interessa Que são os minigames aí Com esses sprays, beleza? Bora lá Que eu vou estar chamando o pessoal aqui do meu Discord Vamos lá, família Já estou aqui dentro do game Iremos estar jogando o primeiro minigame Que será pedra, papel e tesoura, beleza? Iremos estar usando o sprays Como pedra, papel e tesoura, beleza? Esse verzinho verde Vai significar o papel O vermelho irá significar a tesoura E a pedra significará a estrela do Brawl Esses sprays a Supercell deu de graça Então todo o pessoal aqui Vai ter esses sprays, beleza? Bora lá Que agora a gente vai estar começando Esse pedra, papel e tesoura Depois teremos o jogo da velha E o último O perigo, beleza? Irei estar aí com a rosa Colocando uns sprays de X Então a noite que eles entrarem Que tiver o X Eles já vão estar considerados mortos Mas é isso Vamos lá para o pedra, papel e tesoura Vamos lá, rapaziada Já estou aqui na segunda fileira E isso aqui vai ser como uma chave Até ter o melhor do pedra, papel e tesoura, beleza? Já iremos estar começando aqui por cima 3, 2, 1 Pedra, papel e tesoura Olha, valeu aí E a pedra amassou a tesoura 3, 2, 1 E valendo Nossa, empatou Vamos para o próximo, Leon 3, 2, 1 E valendo, valendo Nossa, empatou de novo 3, 2, 1 E valendo, valendo, valendo E agora eu enrolei ele Porque eu sou um papel E ele é uma pedra 3, 2, 1 E valendo Valendo, valendo, valendo Começou empatando aí Os dois colocando pedra Vamos para a segunda Pedra, papel e tesoura Nossa, agora temos um vencedor O papel destruiu a pedra Pedra, papel e tesoura Nossa, começamos empatando aqui agora Vamos para mais um spray 3, 2, 1 E valendo Empatou novamente Vamos para o terceiro spray 3, 2, 1 E valendo E agora temos um vencedor A pedra destruiu a tesoura Então, Victor Você foi de base Beleza, meu parceiro? Vamos lá agora O Mael contra o Davi Pedra, papel e tesoura Eita Já temos um vencedor aqui A tesoura cortou o papel Então, o Mael já vai de base Beleza? E agora eu vou estar cortando E já volto aí Com os participantes Na próxima etapa Vamos lá, rapaziada Continuação do pedra, papel e tesoura Beleza? Se posicionar aí, JP Que eu estou profissional, hein? Pedra, papel e tesoura Nossa, já começamos empatando O jogo está muito acirrado Pedra, papel e tesoura Caramba, véi Agora eu vou mudar, hein? Pedra, papel e tesoura Eu vou ganhar de você, véi Pedra, papel e tesoura Não, véi Esse cara é muito... Ele conseguiu me matar Beleza Eu já estou morto Agora vamos para o Yuri, o MT 3, 2, 1 E pode colocar o spray Boa, já temos um vencedor aqui também Ah, o papel embrulhou A pedra Então, MT Você foi de base Agora vem para cá, Yuri Vem para cá para o Davi Que agora é você contra o Davi, Yuri Yuri, aqui embaixo Boa, 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 boa Boa sorte aí Pedra, papel e tesoura É, demorou um pouquinho Mas eu vou aceitar, hein? Cuidado para não demorar 3, 2, 1 E pode colocar Nossa, o Davi está com delay, hein? O delay Olha, Davi Que safado, véi Mas acabou ganhando aí Porque o Yuri colocou papel E ele pedra E o Yuri acabou embrulhando Vamos para a final aqui agora Para ver quem será o melhor Do pedra, papel e tesoura JP contra o Yuri Pedra, papel e tesoura Olha, Yuri Yuri todo bugado Demorou Yuri provavelmente Estava mirando aqui para a esquerda E não viu que o seu spray Estava para a direita Então Ele perdeu aí Vamos lá, rapaziada Agora é o jogo da velha equipe Beleza Nasci aqui na esquerda Eu sou o X Vou estar posicionando aqui Já no meio, beleza Vamos lá Xinho, Xinho Boa, posicionei Agora o MTzinho Já pode posicionar aí O Vzinho dele Vamos lá Já posicionou Agora veio o Leon Que vai posicionar o X aí Para estar ajudando o time Muito bom Pode ir agora, Yuri E você Vamos lá Posiciona aí Posiciona aí Você é o V Você é o V, Yuri Você é o V Coloca o V aí Coloca o V Boa, boa Colocou o V Agora Kaique vai Você vai colocar o X E o Kaique Kaique, traz uma vitória planejada Para nós, Kaique Kaique, não Por favor, Kaique Eu lembro Meu Deus do céu Velho Caramba Família A equipe inimiga Ganhou aqui pela direita A gente vai jogar Mais um jogo da velha aqui Para ver se o meu time Consegue ganhar Vamos lá, rapaziada Segunda chance aqui Para mim, beleza Vou estar iniciando aqui Pelo meio novamente Vamos lá Já iniciei aqui Com o X pelo meio O Yuri vai começar ali Com o verdinho dele por cima Agora o MT Já pode estar posicionando aí O dele também Vamos lá, MT Em um bom posicionamento Eu sei que você é estratégico Porque você é do meu time A gente estudou isso Por muitos anos Boa Bom posicionamento Agora o JP Já vai estar colocando aí O posicionamento dele também Vamos lá agora, Patriota Patriota é profissional também Vamos lá agora O próximo é o Davi Vai, Davi Traz isso para nós Olha, o pessoal Está na lista, hein Pelo visto Quem agora é o Kaique Pode colocar aí, Kaique Beleza Mais um Kaique Kaique, o que você está fazendo Kaique E não sai Pesa Família Meu time perdeu de novo E a gente vai tentar mais uma vez aqui O negócio está complicado O Kaique conseguiu Ferrar meu time duas vezes Mas vamos perdoar ele aí Ele não é tão bom no jogo da velha, né Bora para mais uma Vamos lá, rapaziada Terceira rodada Já vou estar iniciando Eu iniciei as duas vezes pelo meio E meu time perdeu Então agora eu vou iniciar aqui pelas laterais Vamos lá, MTZ Pode estar colocando aí o seu posicionamento É, mas pelo visto eu coloquei uma lateral muito ruim, velho Pode estar colocando aí o JP O seu símbolo também Beleza Vai lá, JP Boa, JP Já colocou O Yuri vai colocar agora Onde será que o Yuri vai colocar? Olha, os caras são na lista, velho Vamos lá, Victor Vamos lá, Victor Beleza, o Victor aí pelo visto É um cabece... Não, meu Deus Não, 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 não Família Não dei sorte de cair com os bons jogadores aqui de jogo da velha Vamos para o próximo minigame Porque esse aqui foi complicado, hein Meu Deus do céu Vamos lá, rapaziada Esse agora é bem complicado, beleza Teremos três rosas Duas do bem E uma do mal Eu sou a do mal Quem entrar no meu caminho vermelho aqui Vai estar morrendo, beleza Posiciona aí as moitas Beleza Eu posicionei aqui um pouco a moita errada Mas não tem problema Vamos lá 3, 2, 1 Pode estar vindo os 8 bits Lembrando, não cola na moita, hein Vamos lá 1, 2, 3 E valendo Pode entrar aí, pode entrar aí Beleza, já foram três de base Já três entraram aqui Não atira, não atira, não atira, velho Boa, boa, boa Morreu esse aqui Morreu mais dois Beleza, beleza, beleza Entra todo mundo no TP Agora que a gente vai posicionar os próximos sprays, beleza Temos 4 8 bits sobre event E eles ainda tem mais duas etapas para passarem Vamos lá O JP já vai estar subindo Eu vou estar posicionando aqui agora o meu Sai daqui, sai daqui, sai daqui Beleza, 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 beleza Caramba, caramba Vamos lá Coloca o sprayca aí Que depois coloca a moita Beleza, maravilha Pode vir os 8 bits agora Boa sorte aí para onde vocês iam entrar, hein Vamos lá 3, 2, 1 Pode entrar Boa, boa Já escolheram aí suas moitas E o patriota Morreu Vamos lá agora Desce aí os 8 bits Desce os 8 bits Volta Fica lá embaixo Lá na outra moita Que é para não ter visão dos nossos sprays, beleza Quem roubar Eu vou ver aqui no replay, hein Desce, pode descer JP, pode descer mais Vamos estar posicionando agora os sprays Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, beleza, beleza Não está roubando Espero que não roubem Espero que não roubem Calma, calma, calma Que eu fiz uma abobrinha aqui Beleza Nossa senhora Beleza, beleza, beleza 3, 2, 1 E valendo Pode estar vindo aí os 8 bits Quero ver agora quem que vai imitar, hein Vamos ver quem será o imitador Que vai entrar E não vai errar a moita Vamos lá Pode entrar aí, pode entrar aí Pode entrar, pode entrar, pode entrar E o JP Foi de base Temos dois 8 bits aqui Que foram os vencedores E eles vão com a rosa E eu vou estar escolhendo o outro E agora eu vou ver se eu sou sortudo De 8 bits aí nesse corredor, beleza Vamos lá Vamos lá, família Agora estou aqui na pele dos 8 bits Eu e a rapaziada já está aqui na festinha Esperando o louco para entrar E o Yuri, a rosa assassina E os dois que venceram de 8 bits São a rosa do bem Então eu vou em busca deles, beleza Quando eu puder entrar vocês falam aí Beleza, vamos lá As caixas estão loucas para entrar aqui Vamos, eu vou, eu vou Eu vou por aqui Boa sorte aí Vamos entrar, vamos entrando, vamos entrando Ah, eu sou muito azarado, velho Não existe isso não Vamos Agora os 8 bits entrem no TP verde Vamos lá para cima Que as rosas vão se posicionar aí na próxima, beleza Vou expectar aqui por cima Para ver quem serão os que irão passar E quem irá morrer, beleza Já estou expectando aqui As rosas podem posicionar aí as suas moitas Vamos lá, Mael e Victor O que vocês estão esperando? Beleza, beleza, beleza Posiciona aí Pode vir aí, pode vir aí Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir O pessoal já está descendo Vamos ver aqui quem que vai ser morto Quem que vai sobreviver Temos aí 4 sobreviventes Só morreu 3, velho É possível Vamos lá, o Yuri matou ali 1 do meio E temos 3 sobreviventes As rosas irão colocar ali As moitas agora em cima E os 8 bits descem Fica lá embaixo Eu vou ver aqui Quem que vai estar roubando, hein Eu tenho noção De quem que está roubando Então eu estou expectando Vamos lá, as rosas Posicionem aí Posicionem as moitas O Davi tem que descer um pouco mais Beleza, já está todo mundo No range máximo Vai, Mael Sobe, Mael Para colocar a moita lá Seu bizarro Meu Deus, o Mael está dormindo, velho O que que ele está procurando ali Vai lá, o Mael Já posicionou a moita Todo mundo posicionou aí 3, 2, 1 E valendo Os 8 bits já podem subir Para ver aí Quem que vai estar ganhando Deixa eu ver As caixas já estão sendo quebradas Vamos ver quem que vai ter o azar Para de se irritar Senão vai saber quem que é a rosa, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, pode entrar ali E o Leon morreu, mano 2 8 bits ganharam novamente Esses 8 bits estão muito sortudos O Davi e o Patriota Foram o vencedor aqui Desse último minigame Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até o próximo E falou Tchau 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 Tchau